A ONU declarou guerra às criptomoedas e sugeriu que países em desenvolvimento exijam um registro obrigatório de carteiras, cobrem impostos sobre transações e proíbam anúncios de criptomoedas. Mas será que tudo isso vai conter os usuários? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, um resumo recém-publicado pela Organização das Nações Unidas ou ONU recomenda que países em desenvolvimento tomem ações em relação às criptomoedas, alertando sobre os riscos relacionados à falta de regulamentação da indústria. A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento afirmou que as desvantagens apresentadas a essas nações pelas criptomoedas superam os benefícios que podem apresentar às pessoas e instituições financeiras. Não é sobre aprovar ou desaprovar criptomoedas, mas destacar que existem riscos sociais e custos relacionados às criptomoedas, explicou Penelope Hawkins. Essa é uma recomendação que se aplica a qualquer produto especulativo ou financeiro de alto risco, onde retornos são incertos. A organização intergovernamental alertou que as criptomoedas podem ameaçar a estabilidade financeira das nações em desenvolvimento e permitir a atividade financeira ilícita, evitar que as autoridades limitem o fluxo de capital e também comprometam a soberania monetária das nações ao substituir moedas nacionais de forma não oficial, descobriu o Brasil, não é mesmo? O resumo recomendou que os governos tornassem o uso de criptomoedas menos atrativo ao implementar impostos sobre transações que utilizam a tecnologia e exigir o registro obrigatório de carteiras digitais e corretoras de criptomoedas. Também apresentaram a ideia de banir instituições financeiras de armazenar ativos digitais e evitar que forneçam serviços cripto aos seus clientes. Países em desenvolvimento devem restringir ou proibir o anúncio de empresas cripto em locais públicos ou em redes sociais conforme proposto pela conferência, afirmando que há uma necessidade urgente em termos de proteção a consumidores em países com baixo nível de educação financeira e que pode resultar em prejuízos significativos de acordo com o resumo de políticas. O último conselho do resumo, adivinha, é para que países criem seus próprios sistemas de pagamento que sirvam como bem público, da mesma forma que a infraestrutura criada por governos e explorem a criação de uma moeda digital do Banco Central ou CBDC. E bom pessoal, proibir eles não podem porque a máscara de democracia tem que continuar bem colocada, né? Então o que resta é dificultar mesmo a vida dos usuários com taxas altas, proibindo propagandas ou como eles dizem, deixando as criptomoedas menos atrativas. Quanto mais cedo você se tornar independente de corretoras, melhor. Quanto mais cedo você aprender a custodiar os seus ativos, melhor, porque o futuro das corretoras é a submissão. Elas podem e vão ser controladas, assim como as pessoas dependentes delas também serão. Não que você seja submisso a esse canal, né? Mas deixa o seu like aí pra ajudar, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais! Obrigada.